Minha preciosa, noiva preciosa Prepare tuas vestes, passei a encontrar com ele Prepare os teus vestidos, passei a encontrar com ele Muitos já te usaram Muitos já se deitaram contigo Muitos já te trocaram Muitos já te feriram Imundo eu te encontrei Muitos já te amei Muitos já usaram teu perfume Muitos já venderam tuas vestes E fizeram de ti um negócio E fizeram de ti um negócio Mas agora chega O céu dizem Chega O céu dizem Basta Eu me levanto Pra tocar a minha noiva Eu resgatarei minha casa Desde pequena Eu Eu te amei Eu te chamei De minha amada Mas você fugiu Mas agora chegou a hora De eu acabar com os teus amantes Não mais Não mais te venderam Não mais te alugarão Pra os homens Você é minha Você é minha Minha noiva Minha igreja Preciosa Preciosa Diz o Senhor Eu mesmo te chamei Pra ser só minha E de mais ninguém Os pregos são as testemunhas Do meu amor por ti Aquela tumba vazia Aquela tumba vazia Expressa que eu cumpri minha promessa De voltar pra ti Mas agora chegou a hora Eu te tomar Mais uma vez Só pra mim Mas agora chegou a hora De eu acabar com os teus amantes Não mais te venderão nas praças Não mais te alugarão pra os homens Você é minha Minha noiva Minha igreja Preciosa Eu estou Te chamando Pra fazer uma aliança Comigo Eu estou Te convidando Pra ser só minha E de mais ninguém Quantas vezes os homens te usaram Pra se promover Quantas vezes os homens te usaram Como um negócio Como um negócio Eu estou Eu estou Eu estou Eu estou Eu estou